Olá, meus amigos, sim, Natal é festa das crianças, de todas as crianças, das crianças quentinhas e limpinhas, das crianças sujinhas com remelas nos olhos, das crianças sem pai e também sem mãe, das crianças encontradas num jardim dentro de uma cesta e das crianças que se remexem, que remexem nas latas de lixo procurando comida. Natal é festa dos simples, das pessoas despojadas, que não se impõem com seus títulos, com sua vontade de poder, com a importância das suas contas bancárias. Gente, sem apoios externos, apenas vivendo a transparência, dos que nunca esquecem do avental em sua casa, bagagem para o serviço do lavapés. Natal é festa da luz. Nos tempos passados, o profeta Isaías falava de um povo que caminhava nas trevas e para eles haveria de brilhar uma luz. Jesus é a luz para os nossos caminhos, a claridade em nossas perplexidades. Tristejam bem o Natal, aqueles que lutam para acabar com preconceitos, com o mundo daqueles que elaboram os planos de destruição. Natal é contra tudo isso. Santo Natal para todos vocês, aqueles que seguem esses nossos minutos família e que todos tenham toda a paz e todos os meios.